Oi yes, essa garota é nota 10, que belo, é a garota que eu quero Patricinha, é uma gracinha, será que um dia você vai ser toda minha? Ela vem pra serra sem calcinha pra ver o TL e o ferrujo Aí Não dá mole pra mim que eu tô com pau, estilo muro Muito duro É hoje que eu te pego Aqui na serra é peru sem camisinha, na boca das cadeiras A mina da zona sua falou que tá muito louca Novinha, tu vem pra base, tirando toda a roupa Que o DJ do baile bate com o pau na tua boca Que o DJ do baile bate com o pau na tua boca Ela sabe que eu sou TL, tá pagando de louca Sabe que eu sou ferrujo, tá pagando de louca Racha os bico dessa cachorra Dessa cachorra Acha que eu dou confiança, mas já meto logo, foda-se Racha os bico dessa cachorra Racha os bico dessa cachorra O meu TL e o ferrujo Bate com o pau na tua boca Que o DJ do baile bate com o pau na tua boca Ela sabe que eu sou TL, tá pagando de louca Sabe que eu sou ferrujo, tá pagando de louca Racha os bico dessa cachorra Dessa cachorra Acha que eu dou confiança, mas já meto logo, foda-se Racha os bico dessa cachorra Dessa cachorra